Não deu nem tempo, hein, pra arrumar o cabelo E aí pessoal, tudo bem? Primeiro rolê legal mesmo de Pombinha hoje Estamos indo com uma galera aqui pra Bragança Paulista, uns amigos aqui com Kombi, Fusca O pessoal vai fazer uma reuniãozinha lá Depois a gente vai pra Monte Alegre do Sul pra fazer um acampamento lá Junto com o pessoal Nós montamos improvisado aqui, ó, na Pombinha Ficou bom? Por enquanto tá bom Legal, eu gostei Vamos fazer o teste de drive Fazer o teste, hoje é a primeira vez que nós vamos usar a Pombinha pra dormir e acampar Vai ser legal Vamos embora aí, acompanha nós Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto